Muito bem, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, o videozinho de hoje, o professor José explicando as atividades remotas do dia 19 de março, sexta-feira. E o conteúdo é aquele famoso conteúdo de matemática que a gente conhece como tabuada, certo? Que o pessoal tem que... que a gente pede, né? Na verdade, orienta. Que a gente... olha, o aluno tem que saber de cor a tabuada. Mas olha só, hoje a gente vai aprender alguns macetes em relação a ela. Primeiro de tudo, olha aqui o textinho. A tabuada é uma tabela repleta de multiplicações, ou seja, várias continhas de vezes. Às vezes, ficamos preocupados, pois não sabemos de cor todas as respostas. No entanto, para facilitar, basta entendermos que a multiplicação nada mais é do que a soma de vários números iguais. Por exemplo, pessoal, 3 vezes o 4 é 12. 3 vezes o 4, está entre parênteses ali. Essa conta nada mais é do que 4 mais 4 mais 4, que é igual a 12. Então, olha ali. 3 vezes o 4, que é a continha, é o 4 aparecendo 3 vezes. A gente pode dizer que na continha de mais ali, 4 mais 4 mais 4, o 4 aparece quantas vezes? 3. Por isso que a multiplicação é, em certa medida, uma redução da adição, da soma. E aí, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui na tabuada do 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. E assim por diante. Se vocês notarem os resultados, já que a gente está falando da tabuada do 2, os resultados, é só a gente contar ali, 2, 4, 6, 8. Os resultados vão aumentando de 2 em 2. Não é interessante isso? Então, na tabuada do 3, os resultados vão aumentando de 3 em 3. E assim por diante, certo? Olha aqui, a gente vai dar uma olhada. Repare que as respostas seguem a soma mais 2, 2, 4, 6, 8, 10, 20. Assim, o mesmo acontece com as outras tabuadas. Para encontrar as respostas da tabuada do 3, é só somar mais 3. A do 4, mais 4 e assim por diante. Então, pessoal, olha ali. Chegou no 2 vezes 10, é 20. 2 vezes 11, seria quanto, então? É só aumentar mais 2, porque a gente está contando de 2 em 2, seria 22. E 2 vezes 12, seria 24. E assim por diante, não é legal? Bacana, né? Vocês já sabiam disso? Se puderem, comentem aí no vídeo para a gente dar uma interagida. E aí, com essas informações, a gente vai completar a tabuada do 3, do 4, do 5. Basicamente, é isso a atividade de hoje. Então, veja só, na tabuada do 3, a gente vai precisar usar aquela lógica. Vou somar, vou pegar o resultado anterior e vou aumentar 3. Então, percebam lá, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9. A gente está contando de 3 em 3. 3, 6, 9. Se eu somar mais 3 ao 9, dá quanto? E aí, a gente encontra o resultado ali do 3 vezes 4. A mesma coisa, a gente vai fazer para encontrar o 3 vezes 5, aumentando mais 3. Aí, eu sei que também o próximo 3 vezes 6 é 18. Então, o número, se está somando de 3 em 3, o anterior é 3 antes do 18. Qual será, né? 3 vezes 5 é 3 antes do 18. E aí, vai mais 3, 21. E assim por diante, a gente consegue encontrar todos os resultados. Na tabuada do 4, a gente vai somando de 4 em 4. 0, 4, 8, 4 vezes 3. Curiosamente, 3 vezes 4 e 4 vezes 3 é o mesmo resultado, né? Mas, olha lá. Encontrou, colocou o resultado ali. Aí, a gente tem 16. 16, no caso, mais 4. A gente encontra a resposta do 4 vezes 5. E aí, com a resposta desse número, a gente consegue encontrar a do 4 vezes 6. E assim por diante. A mesma coisa, a gente faz com as outras tabuadas, beleza, pessoal? A do 5 é de 5 em 5. Então, 5 mais 5 seria 5 vezes 2. É, e a gente coloca o resultado. A gente vai achar os resultados ali de 5 vezes 6, 5 vezes 7, 5 vezes 9. Assim como no 6, 6 vezes 1, 6 vezes 2, 6 vezes 3 e 6 vezes 9. Na tabuada do 7, 7 vezes 2, 7 vezes 6, 7 vezes 7. A do 8, 8 vezes 0. Isso é muito fácil, né? 8 vezes 0, todo número multiplicado por 0 é 0. 8 vezes 1, 8 vezes 6, 8 vezes 9, 8 vezes 10. Na tabuada do 9, a gente vai procurar o 9 vezes 2, 9 vezes 4. 9 vezes 6, 9 vezes 8. E a tabuada do 10 já está completinha ali, que é de 10 em 10, né? Percebam, pessoal, que cada tabuada a gente vai somar. Se a gente não sabe, por exemplo, na tabuada do 3, a gente pega o último número que a gente sabe e acrescenta mais 3. Isso na tabuada do 3, né? Aí na tabuada do 4, a gente acrescenta 4. Na do 5, 5. 6. Na do 7, 7. Na do 8, 8. Na do 9, 9. E assim por diante. E aí, para fechar, a gente tem ali a explicação, né? Para encontrar a resposta, basta pegar a resposta anterior e somar o valor correspondente à tabuada. A tabuada do 6, basta pegar a resposta anterior e adicionar mais 6. É isso, pessoal. Foram essas as atividades de sexta-feira, dia 19 de março. Qualquer coisa, estamos no grupo para orientá-los. Em relação à pandemia, é sempre bom lembrar que é importantíssimo a gente se prevenir, né? A gente ter cuidados, são eles os principais, evitar aglomerações, né? Evitar sair de casa, se a gente pode permanecer em casa. Usar sempre máscara e lavar as mãos com álcool, gel ou sabão, né? E é isso, pessoal. Fiquem bem, cuidem-se e até a próxima.